Bem-vindo ao canal Aqui você ficará por dentro das últimas notícias e curiosidades do mundo e muito mais. Inscreva-se no canal. Deixe seu like de gostei no vídeo. Procuradora é brutalmente agredida por colega após abertura de processo disciplinar contra o agressor. A Procuradora-Geral do Município de Registro, no interior de São Paulo, foi agredida por um colega dentro da própria prefeitura, onde trabalham, e ficou com o rosto ensanguentado. A ação foi filmada por outra funcionária e mostra que o também procurador Demetrios Oliveira Macedo, de 34 anos, desferiu socos e chutou a colega. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira, dia 20, por volta das 16h50. O G1 apurou que a agressão teria sido motivada pela abertura de um processo administrativo contra o homem por conta de sua postura no ambiente de trabalho. Um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado no 1º Distrito Policial DP do município. Gabriela Samadelo Monteiro de Barros, de 39 anos, estava trabalhando quando foi surpreendida pelo ataque do procurador. Segundo consta no BO, ele agrediu primeiro com uma cotovelada na cabeça e continuou com socos no rosto. A procuradora informou ter tentado se defender e, inclusive, recebeu ajuda de uma funcionária que foi empurrada contra a porta e bateu as costas na maçaneta. Livre para continuar as agressões, Macedo continuou dando socos e chutes mesmo com outras duas funcionárias tentando contê-lo. Também é possível ouvir no vídeo que ele ofende a procuradora várias vezes. Em determinado momento, Gabriela conseguiu ser retirada da frente do agressor. Assim que ouviram os gritos, dois funcionários do setor jurídico foram até o local e conseguiram conter o procurador. Processo disciplinar A procuradora relatou à polícia que o colega Demetrios Macedo apresentava comportamento suspeito e que já havia sido grosseiro com outra funcionária do setor. Ela disse que cobrou providências, pois estava com medo de trabalhar no mesmo ambiente com ele. A procuradora informou ter enviado um memorando à Secretaria Administrativa com uma proposta de procedimento administrativo. Na segunda-feira, dia 20, foi publicado em diário oficial a criação de uma comissão para apurar os fatos. Provavelmente, segundo ela, foi isso que desencadeou as agressões. Agora, a procuradora quer que Macedo seja processado em decorrência das agressões e ofensas contra ela. Quer saber de mais fofocas? Se inscreva em nosso canal no YouTube. Beijinhos.